A casa é sua, Ter Saúde, o Fundo ITVC. Pois é, o assunto do Ter Saúde de hoje é um papo bem sério. Você sabia que um a cada quatro brasileiros é obeso? É mole? Um a cada quatro brasileiros é obeso. É o que revela aí um levantamento feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E mais, Totó, em 16 anos, a porcentagem de pessoas obesas acima dos 20 anos de idade mais que dobrou. O estudo analisou informações de 2003 até 2019 e foram divulgadas recentemente. Pois é, entre 2003 e 2019, o índice de obesidade nas mulheres passou de 14,5% para 30% e, entre os homens, saltou de 9,5% para quase 23%. E é por isso que a gente vai conversar agora com a médica endocrinologista Helena Nicolielo, que já está aqui conosco na bancada. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutora. Sempre um prazer recebê-la. Igualmente. Queria agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui, gente. Vamos falar de obesidade, então. Com base nesses dados, né, 16 anos entre 2003 e 2019. Proposição de obesos na população jovem, né? Pessoas aí com 20 anos ou mais de idade no país, mais que dobrou. A que se deve esse aumento, principalmente na população jovem, doutora? Na população jovem, a gente vê um aumento muito grande, principalmente devido aos hábitos de vida, né? Então, a gente... O prato... O nosso prato mudou. Então, arroz, feijão, legumes, o tomate, aquele prato típico, né? Da carne, arroz e feijão, ele mudou. Mudou o hábito alimentar dos jovens. Então, muito fast food, muito ultraprocessados, né? Que, além da obesidade, eles estão relacionados a uma atividade inflamatória, resistência à insulina e outros tipos de doença, como a deslipidemia também, que é o aumento do colesterol. E também o aumento do sedentarismo, que a gente vê aí na população jovem, né? Então, é comum aquela criança, aquele adolescente, ele fazer atividade física aí na escola, até os 15, 16 anos. Quando entra no colegial, a culpa até é um pouco nossa, porque no colegial também não tem mais atividade física que a gente oferece para os jovens nas escolas. Certo. Né? Em todas as redes de abrangência de educação. E aí, esse jovem vai trabalhar, vai na faculdade e acaba abandonando. Então, muito aos hábitos de vida, de alimentação e o sedentarismo também. A doutora falou de uma coisa que nosso prato típico, então, está deixando de existir, que é o arroz, feijão, a salada e o bifinho. Exato. E ele é essencial, né? Ele é saudável, é um prato extremamente saudável, equilibrado, aquele prato típico que a gente vê do brasileiro, né? E ele está sendo substituído aí. A gente teve um acesso muito grande desse tipo de alimento ultraprocessado, aumentou o acesso da população, né? As bolachas, aos doces, às massas, e principalmente com a crescima de gordura saturada, que dão um ganho de peso maior. E elas são mais palatáveis, a gente fala, né? É verdade. Elas dão, acaba tendo como se fosse, não é um vício de comida, mas a gente acaba tendo essa necessidade, em um momento de recompensa emocional e teve esse aumento da ingesta desse tipo de produto. A gente pode considerar, então, que a obesidade é uma nova epidemia, hein? Exatamente. A obesidade, ela é uma nova epidemia. E a gente falou muito, eu até coloquei esse termo pra Tati, que seria interessante a gente pesquisar, que é a sindemia. Então, a gente teve, a gente está vivendo uma pandemia do coronavírus em cima de outras epidemias. Não só como obesidade, mas também o diabetes. E aí a gente viu a confluência nesses pacientes, que foi o que foi responsável pelo aumento da mortalidade nos pacientes já com doenças de base. E nós não esperávamos uma mortalidade nos obesos tão grande como foi. Agora, na Endocrino Society, na sociedade americana, vai sair uma... Eles estão pesquisando como que o adipócito, né? Que é a célula de gordura, tem influência na fisiopatologia e na agressividade do vírus. Então, o paciente que já é obeso, ou diabético, ou as duas coisas, atenção mais que redobrada agora na pandemia. Mais que redobrada. E aí o acesso também a esses pacientes, assim que a gente voltou a trabalhar, não só eu, mas como os outros médicos, a gente pegou pacientes que estavam meses em casa, né? Com uma alimentação um pouquinho mais desbalanceada, sem poder praticar atividade física, e que aí vieram com doença descompensada também, né? O que dá para considerar como obesidade? Alguém que está 10 quilos acima do peso? Depende da altura. Então, uma coisa que a gente chama muito a atenção, a gente sempre faz o índice de massa corpórea. E aí, se o paciente tiver qualquer dúvida, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a ABESO, que é a Sociedade Brasileira de Obesidade, elas têm esse índice para fazer, que é o índice de massa corpórea, peso sobre a altura ao quadrado. É bem fácil, tem a formulinha no site da sociedade. A gente considera normal um peso, um índice de massa corporal até 25, que a gente faz essa relação para a altura. De 25, de 24,9, né? De 25 a 29,9, a gente considera um sobrepeso. Então, é aquele momento que você tem que ter o alerta, tomar os cuidados já. E acima de 30, obesidade. E aí, a gente classifica obesidade grau 1, 2 e 3. Ah, tá. É bom, porque a gente fica pensando assim, será que só aquela barriguinha já vai fazer uma diferença? Você está pensando nisso? Eu estou pensando nisso, exatamente agora. Doutora, essa pesquisa revela o quanto os jovens, né? De 20 a 30 anos estão obesos hoje. Mas e com relação às crianças atualmente? Também chama atenção, principalmente aqui em Três Lagos, de rotina de consultório mesmo, que a senhora observa. Sim, sim. Então, as crianças também, do mesmo jeito, eu sempre falo que quem oferece isso para as crianças, quem é responsável pela alimentação das crianças, elas não vão ao supermercado, que são os pais. Então, é uma consulta familiar, né? Eu atendendo a crinologia infantil, então a gente faz essa consulta com a família. Quando só vai um pai ou uma mãe, eu peço para chamar a família inteira, se mora com a avó, chama a avó, porque a gente tem que oferecer uma boa alimentação para a criança, né? Deixar uma rotina saudável, porque o índice de obesidade infantil também aumentou, né? E isso é culpa de quem? Isso é culpa dos hábitos da sociedade, né? De todos nós. Mas todos nós somos responsáveis a incentivar mais a prática de atividade física, né? Tirar a criança da frente da televisão. A gente fala que teve aquele aumento da tela, né? Aumento de tempo de tela, então de celular, videogame, televisão, e pôr a criança para fazer aí uma atividade fora de casa. E o hábito alimentar também, né? Porque às vezes a gente cede aos desejos dos pequenos. É, que a pressão é grande. A pressão é grande e a gente acaba dando as bolachinhas que não deviam, né? Exatamente. É verdade. E por falar em diabetes, né? No sábado, dia 14, é comemorado o Dia Mundial ao Combate do Diabetes, que é uma doença que todos os anos a gente traz essa pauta aqui no programa, né, doutora? A gente sempre está falando, porque eu ainda tenho a impressão, já falei isso em outras oportunidades, que as pessoas ainda acham que diabético é a pessoa que não pode comer um brigadeiro. Então, assim, muitos mitos em torno, né? Muitos mitos. Você acha também que as pessoas não têm conhecimento ainda? Sim, sim. O Diabetes é uma doença, principalmente no início, ela é uma doença sem sintomas, né? Ela é óligo ou pouco sintomática. Então, a gente recomenda um screening, que é um exame anual, mesmo se você não estiver sentindo nada da glicemia de jejum, a partir dos 40 anos ou até antes, caso você tenha história familiar ou algum fator de risco. E nesses fatores de risco entram sedentarismo, excesso de peso. Então, aí, uma grande parte da população tem indicação de fazer o exame anual para saber se tem ou não diabetes. E as pessoas parecem não achar que diabetes seja uma doença séria, né? É outra coisa, achar que é só idoso e obeso. É verdade. Tá aí você que não... Que não sou nenhuma das duas coisas. Exatamente. Pois é. Pra encerrar, doutora, a gente abriu esse bate-papo falando que o prato do brasileiro tá diferente, porque tá faltando ali o arroz, feijão, a carne, né? Então, a fonte de carboidrato, de proteína, a salada. Mas eu observo também que dietas da moda tá fazendo muita gente abrir mão de fontes de carboidrato e, assim, pessoas saudáveis, sem nenhuma patologia pré-existente. E estão abrindo mão do carboidrato com as low carb, com as cetogênicas da vida. Isso é saudável? O saudável é o equilíbrio, Tati. Então, assim, o carbo... E a gente tem também o carboidrato bom e pode comer carboidrato sem ser em excesso. Tá? Então, quando as... Muitas vezes... Tem que fazer parte, então, da alimentação. Tem que fazer parte, porque é a nossa principal fonte de energia. Certo. A lógica, a gente tem uma correta composição da alimentação. Então, 60% de carboidrato, 30%, 20% de proteína, o restante de gordura, preferir. A gente faz esse cálculo e gordura saturada, quando a gente vai avaliar a alimentação do paciente. Certo. E a gente sempre sugere uma fonte boa de carboidrato, né? Então, esse carboidrato com fibras. Então, a gente sempre fala mandioca ou arroz com moderação. A gente sempre dá preferência para os integrais. O arroz integral, então, vale. O arroz integral, que ele tem um índice glicêmico menor. O que é isso? Ele tem uma capacidade menor. Faz um pico de glicose, de elevação da glicose. Eu acho ele mais gostoso. Tem mais saboroso. Mais saboroso. É muito saboroso. Não, eu prefiro branco. Mas comendo com moderação não tem problema. O que a gente sempre pega quando a gente retira ou diminui o carboidrato, que a gente dá essa orientação, é porque quando a gente fez a entrevista alimentar, a gente viu que 80%, 90% das calorias que a pessoa ingeria vinham só do carboidrato. Então, quando a gente faz essa orientação, é porque a gente percebeu isso na dieta alimentar. Mas não precisa restringir de uma forma. E agora saiu um estudo recente que as grandes dietas restritivas aí, radicais, estão perdendo terreno aí para uma dieta em busca de um equilíbrio mesmo, né? Porque elas são difíceis de manter, né? É verdade. E depois o efeito rebote vem. Nossa. Gente.